Oi, meu povo! Tudo bem? Vamos testar de novo o microfone. Espero que funcione dessa vez. Bom, eu desencanei do que procurar e aí eu lembrei de um texto que eu achei engraçado, muito provavelmente porque eu gosto de inglês e, na verdade, é a forma que muitas vezes eu vejo que é aprendido inglês, né? Que é uma crítica. E esse texto chama Aula de Inglês, é do Rubem Braga. Deve estar em qualquer antologia, qualquer coletânea de textos dele, porque é bem famoso esse texto. E é engraçado, na verdade. Pelo menos pra mim é engraçado. Minha tendência imediata foi responder que não, mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade e tinha um ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas, se tirarmos a tromba a um elefante, nem por isso ele deixa de ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da brutal operação, continua a ser um elefante. Continua, pois um elefante morto é, em princípio, tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha quatro patas, quatro grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que, às vezes, como já anotei em um círculo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente No, it's not. Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora de minha resposta a havia deixado apreensiva. Imediatamente me perguntou Is it a book? Sorri da pergunta. Aquilo não era um livro. Minha resposta demorou no máximo dois segundos. No, it's not. Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita, mas só por alguns segundos. Aquela mulher era um desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões e se debruçam com uma curiosidade aflita sobre a natureza das coisas. Is it a handkerchief? Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief. Talvez fosse hipoteca. Não, hipoteca não. Por que haveria de ser hipoteca? Handkerchief era uma palavra sem a menor sombra de dúvida antipática. Talvez fosse chefe de serviço ou relógio de pulso, ou ainda e muito provavelmente enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido. No, it's not. Minhas palavras soaram alto, com certa violência, pois me repugnava de admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Dessa vez, porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais lenta que a das outras vezes. Não sou completamente ignorante em psicologia feminina. E antes dela abrir a boca, eu já tinha certeza de que se tratava de uma pergunta decisiva. Is it an ashtray? Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar, porque eu sei o que é um ashtray. Um ashtray é um cinzeiro. Em segundo lugar, porque fitando o objeto que me apresentava, notei uma extraordinária semelhança entre ele e um ashtray. Sim, era um objeto de louça de forma oval com cerca de 13 centímetros de comprimento. As bordas eram da altura aproximada de um centímetro e nelas havia reentrâncias curvas, duas ou três, na parte superior. Na depressão central, uma espécie de bacia delimitada por essas bordas, havia um pequeno pedaço de cigarro fumado, uma bagana. E aqui e ali, cinzas esparsas, além de um palito de fósforo já arriscado. Respondi, yes. O que sucedeu então foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por uma onda de alegria. Os olhos brilhavam. Vitória, vitória. E um largo sorriso desabrochou rapidamente nos lábios. Havia pouco franzidos, pela meditação triste e inquieta. Ergueu-se um pouco da cadeira e não se pôde impedir de estender o braço e me bater no ombro, ao mesmo tempo que exclamava muito excitada, Very well, very well. Sou um homem de natural tímido. E ainda mais no lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava minha vitória me perturbou. Tive um susto, senti vergonha e muito orgulho. Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula. Andei na rua com um passo firme e, ao ver, na vitrina de uma loja, alguns belos cachimbos ingleses, tive mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria entabulado uma longa conversação com o embaixador britânico. Se o encontrasse naquele momento, eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria It's not an ashtray. E ele, na certa, ficaria muito satisfeito por ver que eu sabia falar inglês, pois deve ser sempre agradável ou um embaixador ver que sua língua natal começa a ser versada pelas pessoas de boa fé do país junto a cujo governo é acreditado. Bom, é melhor It's not an ashtray do que fritar hambúrguer em algum fast food. É isso, gente. Tchau, obrigado.